Bo-Peletrán, 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 Bo-Peletrán Epi na bunda Vai nifeta, vem nifeta Travando a pegação com a noceta Vai nifeta, vem nifeta Travando a pegação com a noceta Vai nifeta, vem nifeta Travando a pegação com a noceta É o bicho, valeu J Matheus Henrique Ai mano eu sou teu fan Os 4 cantos que eu já passei sempre ouvi falar bem de você Aspiranha sempre fala bem né Aspiranha Elas, 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 elas sempre fala bem Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Enfimado 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 Enfimado